Policiais do grupamento Rony e da Polícia Militar prenderam na tarde desta terça-feira Clóvis Pereira da Silva, de 35 anos. Ele é foragido da penitenciária Major César e estava escondido em uma cabana às marchas do Rio Poti. O homem foi preso há 8 anos por estuprar uma criança de 12 anos na cidade de Barras. Ele fugiu há 6 dias e foi recapturado através de denúncias anônimas feitas à polícia. Hoje a gente obteve a informação de que ele estava escondido aqui em uma chupana, nas proximidades do Rio Poti. Levado novamente e cumpriu o restante da pena dele. E para ele não afetou nada, é como se ele não tivesse fugido, não tem nada contra ele. O fato dele ter fugido não agrava nada, vai ser só dar continuidade à pena dele e talvez o regime continue mesmo.